Música Galera, eu estou aqui agora com o Marcelo Barrosa E ele vai estar contando pra gente um pouquinho mais dessa área da musculação no esporte Ele que já trabalhou e trabalha com vários atores Fez preparação com pessoas importantes pro carnaval E vai estar contando pra gente um pouquinho dessa história da musculação Pra começar, qual a importância da musculação pra um atleta profissional? É fundamental pra fazer um trabalho de base, né, pro esporte Então a musculação, ela tem diversas aplicabilidades Desde melhorar a performance Até prevenir as lesões que estão inseridas dentro de qualquer contexto esportivo E pra um atleta que excede, faz, além do que é necessário da musculação O que ele pode estar piorando, agravando na vida profissional dele? É sempre fundamental que qualquer tipo de treinamento tenha, né, a presença de um profissional de diversão física Que esse profissional vai conseguir, vai ter a competência pra poder dosar, né, a intensidade, o volume de treinamento Pra que o treinamento da musculação, ele seja um ajudante, né Seja uma forma de melhorar a performance dele, prevenir a lesão E não de piorar a situação e provocando até, através do fenómeno que a gente chama de overtraining Ou sobre treinamento, que é o excesso do exercício Provocando, inclusive, baixa de rendimento e aumento do índice de lesões E pra esse curso aqui em Vatos, quem você tá trazendo pra os participantes de diferencial Pra mostrar pra eles nesta área? É, principalmente, a aplicabilidade do treinamento de musculação Então, a gente trabalha em cima de variáveis importantes pra resultados Então, a questão toda do treinamento de musculação Pra você conseguir aplicar, né, as formas do treinamento pra aquele resultado específico Então, a metodologia que você vai utilizar, né, os estímulos que você vai utilizar A questão da recuperação que é tão importante pro resultado Seja pro resultado do emagrecimento, seja pro resultado da hipertrofia do momento da musculação muscular Ou seja pro resultado até de uma performance dentro de uma modalidade esportiva A forma como você aplica esse treinamento e o controle que você tem nesse treinamento É fundamental pros bons resultados E você que já trabalhou e trabalha aí com vários atores da Globo ou de outras emissoras Você comentou também, antes da entrevista, que fez uma preparação com a Grazi Mastrafera do Carnaval Quando você faz preparações específicas pra evento, pra alguma coisa desses atores Você faz uma preparação diferente com eles? É, tudo é bem específico pro objetivo, né, o treinamento tem que ser assim Então, no caso de Rainha de Bateria, o objetivo são dois Primeiro é a questão da estética, né, das atrizes, né, dos atores estarem esteticamente condizentes Com aquele posto ali que eles vão estar representando, na escola, no caso E também pela questão também de aumentar o desfile de uma hora e dez, de uma hora e quinze, né Sambando, se movimentando, né, e com uma boa performance, tá Porque isso vai contar também dentro do quesito da evolução da escola Então é importante que você, dentro desse treinamento, você tenha esses dois aspectos bem preparados, tá E no caso das Rainhas de Bateria, elas sabem que são três, quatro meses que elas têm aquele objetivo como principal Então facilita muito, porque a pessoa normal, no dia a dia, dentro de vinte e quatro horas Ela separa apenas uma hora, duas horas pro treinamento Esses artistas, pra esse objetivo que é tão importante pra eles Eles separam muito mais tempo do seu dia pra que isso aconteça Então facilita muito o nosso trabalho por causa disso Entendi, eu agradeço a oportunidade de estar falando um pouquinho mais Desde muita população, né, da sua vida profissional, do Jogos Pottenet E desde o Jogos Pottenet, valeu E desde o Jogos Pottenet, valeu